Gurizada, o negócio é o seguinte, depois do sucesso gigantesco com Luiz Soares, a direção do Grêmio segue perseguindo um outro grande lance. Já havia tentado também o uruguaio Edinson Cavani, que preferiu, pelo menos por enquanto, permanecer no Boca Juniors. Segundo o GZH Digital, o lance do momento é uma tentativa com o camarones Abubacar, que atualmente joga no Besiktas da Turquia. E a gente conversa sobre isso neste meu vídeo, que é em nome do aplicativo ZAPAY, Z-A-P-A-Y, tem link aqui embaixo no primeiro comentário deste meu vídeo. E eu estou lendo a notícia aqui da ZAPAY, que já é possível você pagar o IPVA 2024 com desconto de 28%. Está liberado o pagamento do IPVA no Rio Grande do Sul com esse abatimento importante de 28% para quem acumulou pontos nos programas. Bom motorista e bom cidadão. Bem, quem não se encaixa em nenhum destes programas, pode pagar com desconto de 6%, em cota única, até o dia 28 do mês de dezembro, na próxima semana. E tu ainda pode parcelar este valor na ZAPAY. Tu colocando o cupom promocional Meneghet20, vai ter um abatimento nas taxas do parcelamento do cartão de crédito de 20%. Paga em 10, até mesmo em 12 vezes no cartão de crédito. Para isso, tu tem que baixar gratuitamente o aplicativo da ZAPAY. No aplicativo, tu pode resolver também qualquer pendência que tenha no teu veículo do ano de 2023. IPVA, licenciamento e alguma multa e tudo com o cupom Meneghet20. Em nome de ZAPAY, eu rodo a vinheta e a seguir a gente conversa da tentativa da direção gremista de repetir um grande lance. Matéria assinada em GZH Digital pelo brilhante jornalista Felipe Duarte. Está na capa, inclusive, de GZH Digital, a tentativa do Grêmio à procura pelo camarones Vicen Abubakar. Um nome também de repercussão internacional. Não tem o tamanho de Soares, mas é um dos jogadores mais importantes da história do futebol de Camarões. Ele, que atualmente joga no Besiktas da Turquia, está, inclusive, afastado. Numa situação mal resolvida, poderá ser liberado pelo clube turco. É uma tentativa do Grêmio de repetir o êxito alcançado com a contratação, no final do ano passado, nesta mesma época de Luizito Soares, que teve uma repercussão impressionante fora de campo, no quadro social, mas também dentro de campo. Abubakar é, sim, em Camarões, uma referência, um grande jogador. Começou a sua trajetória no Conto Sports, de Camarões. Depois atuou em dois clubes franceses, o Valenciennes e o Lohan. Depois foi para o futebol português. Jogou no Porto, foi bicampeão português com a camisa do Porto. Depois foi para o Al Nasser, da Arábia Saudita. Depois, no Besiktas, onde ele tem duas passagens. Em 16-17 de uma temporada, onde ele foi campeão turco. E agora, desde 2020, onde ele também foi campeão turco em 2021. Na última temporada, tem 38 jogos, 24 gols marcados, 5 assistências. Abubakar está afastado neste momento. É uma situação que não é muito clara. Mas ele teria, segundo a imprensa local, feito um tratamento para a queda de cabelo, ou para a recomposição capilar. Um implante. E aí não poderia cabecear bolas. E isso, inclusive, teria irritado muito os dirigentes do clube turco, o Besiktas. O fato é que talvez ele tenha a sua saída facilitada pelos turcos do Besiktas. E o Grêmio deu uma olhada, segundo o GZH Digital, deu uma monitorada, fez uma sondagem para ver se é possível. Sim, Abubakar é um bom atacante, 31 anos, 1,84m, jogador de Copa do Mundo, titular da seleção de camarões. É um jogador importante, especialmente no continente africano. E que jogou na Europa, brilhou muito no Porto, boa passagem, são duas passagens pelo Besiktas, Besiktas da Turquia, pelo Al Nasser, mas escancaram a busca da direção gremista, principalmente, de um grande lance. O Grêmio perde o Soares, isto é claro que frustra a expectativa, mas o Grêmio, já sabia disso desde a metade do ano, o Grêmio está tentando repetir uma medida de sucesso. O Grêmio está sendo arrojado, corajoso. A gente pode até achar que Abubakar jamais vai repetir aqui no futebol brasileiro o sucesso de Soares. A gente não sabe como seria a adaptação do Camarones aqui no futebol do país. Mas o fato é que ninguém pode criticar a direção do Grêmio por tentar. Está tentando, está procurando o grande lance. Deu uma olhada em Edson Cavani, aí teve a eleição no Boca, Riquelme ganhou a eleição, isso dificultou um pouco as coisas. Seria difícil com o Riquelme tendo justamente no Cavani o grande nome, um dos grandes pilar da sua gestão à frente do departamento de futebol. Agora o Riquelme foi eleito no final de semana, dificulta a saída de Edson Cavani para um outro clube, deve permanecer lá por pelo menos mais uma temporada. O Grêmio deu uma olhada em Abubakar. Qual é o problema disso? De olhar um grande jogador, de investigar, de saber. Tem que pensar grande. É isso que a gestão do presidente Alberto Guerra está fazendo e está tentando. Vai conseguir repor a saída de Soares do ponto de vista de impacto de marketing, impacto no quadro social e impacto dentro de campo? Muito difícil. Talvez a solução seja contratar dois ou três jogadores de prestígio, de qualidade, para aí sim repor a saída de Soares. Qualificar o time sem um grande impacto. Não é o caminho que a direção do Grêmio está tentando mostrar. Quando o Sondô Cavani foi oferecido ao Grêmio, é verdade, e agora quando dá uma olhada em Abubakar. O Grêmio está pensando em repetir o grande lance. Não dá para ser criticada a direção do clube por conta disso, desde que a direção não esqueça do tema de casa que precisa fazer. Qualificar o time do Grêmio, repor posições carentes, zagueiro, lateral esquerdo, armador e pelo menos dois avantes. Um pelo meio, um por fora. O Grêmio precisa qualificar, precisa preencher o seu time. A direção não pode exclusivamente focar em suprir a lacuna da carência da saída de Luizito Soares. Mais do que isso, tem que qualificar o time de Renato Portaluppi. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho. Está aqui o meu Instagram, Menegheti Jornalista. Este vídeo é para o aplicativo Zapay, que te permite identificar e resolver os débitos do teu veículo. Tem link aqui embaixo. No primeiro comentário, você clica ali, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay, resolve pendências de 2023 e já começa a olhar para o IPVA e documentação de 2024. E a Zapay tem excelente promoção para você. Não esqueça, o cupom é Menegheti20, para que você tenha no cartão de crédito, nas taxas, um desconto de 20%. Zapay é o nome do aplicativo, gratuito. Link aqui embaixo, no primeiro comentário. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço. Tchau. Tchau.